Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com a tinta de tecido da Tecbond. Eu hidratei o pincel com água, removi o excesso com a tinta, fiz o mesmo processo e aí estou decorando este tecido que eu colei no papelão, para ficar mais firme. E aí, utilizando a cola de silicone ou a cola quente da Tecbond, é só grudar na lata e fazer aí os detalhes finais. Fiz também a chuva americana. Para a tampa, eu utilizei a cola branca, papel, papelão, tecido, passa manaria, cola quente. É muito fácil decorar a tampa desse jeito aí e o acabamento fica muito bom. Utilizei uma tampinha para fazer o puxador e está pronta. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com as amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí, 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 tchau!